A primeira questão diz o seguinte, é uma questão recente agora do ano de 2024 e vejam que mesmo no ano de 2024 a banca segue-se cobrando o Excel 2016, que é o que geralmente está no edital da banca Nosso Rumo. A primeira questão diz o seguinte, no Excel 2016 a função formatação condicional possui as regras de realce da célula, sendo uma delas a representada na imagem abaixo. Formatação condicional é quando você vai formatar uma tabela no Excel de acordo com alguma formatação, o próprio nome já diz, vai formatar de acordo com alguma condição. Vamos fazer uma prática aqui rapidinho, eu estou usando aqui o Excel 365, não é o 2016, mas o conceito teórico é o mesmo. Digamos assim, aqui temos alguns valores, temos alguns valores negativos, outros positivos. Digamos que a gente quer colocar isso aqui, nesse intervalo aqui os valores positivos vamos colocar em verde e os valores negativos vamos colocar em vermelho, assim a gente consegue visualizar bem o que é positivo e o que é negativo. Positivo, lembrando bem, o conceito mais básico da matemática, são valores acima de zero e negativo são os valores abaixo de zero. Então vamos selecionar o intervalo que a gente quer, vamos em formatação condicional e aqui a gente tem algumas opções, a gente pode utilizar a opção de nova regra. regras de realce de células, vamos botar, é maior que, olha, ele já botou aqui, formatar células que são maiores do que zero. Compreendimento, vermelho claro, texto vermelho escuro. Ele já deu algo pré-definido aqui, na verdade eu botei errado, falei uma coisa e fiz outra. Regras de realce de células é maior do que, tá? Preenchimento vermelho claro, formato personalizado. Fonte, fonte, sublinhador, onde é que tá aqui? Cor. Preenchimento, preenchimento vamos botar branco, tá? Maiores que zero. Tá vendo? Ele tirou as coisas aqui. Mas enfim, eu fiz um preenchimento aqui, né? Eu fiz uma formatação condicional. A gente colocou aqui, ó, na formatação condicional, regras de realce de células é maior do que, tá? Ou seja, é maior do que zero, a gente configurou para esses valores serem verde. Vamos selecionar novamente, formatação condicional, regras de realce de células é menor do que, zero. E aí a gente pode colocar o que tá aqui, ó, preenchimento com vermelho e tal. Vamos botar ok. Tá vendo? Então a gente colocou duas regras de formatação condicional aqui. Os valores maiores que zero ficaram verde e os valores menor que zero, negativo, ficaram vermelho. Isso é a formatação condicional. Então a gente tem algumas regras pré-definidas aqui, ó, formatação condicional, né? Regras de realce e a gente pode criar uma nova regra que vai abrir toda essa janelinha aqui. O que a questão tá pedindo é um desses ícones aqui, ó. Temos regras de realce de texto, regras de primeiros e últimos, né? É isso aqui. Então, diante do exposto, a sinalia alternativa que menciona a função dessa regra de realce. É igual a, está entre, é maior do que, é menor do que ou o texto contém que. Gabarito dessa questão, letra B de bola, está entre. Tá aqui, ó. Ó, formatação condicional, regras de realce, está entre, ó. Tá vendo que tem os dois íconezinhos aqui em cima, azulzinho, tá? Que é aqui, ó. Só que aqui ficou em preto e branco, né? Ó, os íconezinhos azulzinhos aqui, ó. E esse aqui. Isso aqui significa o está entre, tá? A minha versão aqui, na verdade, é a 365, né? A 2016, ela tem especificamente esse ícone aqui, tá? Esse formatinho aqui é um pouquinho diferente, né? Que tem mais uma linhazinha de coisa aqui, tá? Mas é a letra B de bola, tá? Esse ícone, está entre. Questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta a função do Excel 2016, que retorna uma referência como texto para uma única célula em uma planilha. A Banca Nosso Rumo, ela tem esse tipo de questão em Excel, em que ela cobra somente, pergunta pelo conceito da função, né? Ela pode te dar o nome da função e perguntar qual é o conceito, o que é que essa função faz. Ou ela pode fazer esse tipo de questão. Ela está te dando o conceito da função e está te perguntando qual função faz isso. Aí, tu precisa saber, nesse momento, somente o conceito. Não precisa saber, geralmente, a sintaxe nem nada, tá? Tem algumas assim, tá? Gabarito, essa questão é a letra B de bola. Endereço. A gente tem aqui, aí eu trouxe para complementar nossos estudos, a função áreas, tá? E como eu disse, somente o conceito sem sintaxe, porque esse tipo de função aqui mais genérica, assim, não é tão comum em concurso, a banca não cobra, geralmente, a sintaxe, tá? Então, a função áreas. Retorna o número de áreas em uma referência, uma área ou intervalo de células contíguas ou em uma célula única, tá? Escolher. Use escolher para selecionar um valor entre 254 valores que se baseiam no número de índice. Por exemplo, se você quer fazer algo, escolher entre os dias da semana, se o valor 1 até o valor 7 forem os números da semana, né? Onde, por exemplo, 1 é domingo, 2 segundos e assim por diante, né? Use escolher, né? Um dos dias quando o número for entre 1 e 7 e tem o número de índice, que daí é o parâmetro que você vai colocar dentro da função. Não achei, tá? Não, até aí, a princípio, não existe a da letra D, coluna. O que temos de funções de colunas é COL, COL ou COLS, tá? COL, o COL, ele retorna o número da coluna de uma referência. COLS retorna o número de colunas contido em uma matriz ou referência. Esse é o conceito dessas duas funções, tá? Porque quando a gente digita COL, ele não aparece, ó. Aparece COL, COL, escolher e tal, e não aparece a função coluna. Então, não levamos em consideração que não existe, né? Fórmula texto, ele vai retornar uma fórmula como uma cadeia de caracteres, tá? Então, segunda questão aqui da nossa aula, o gabarito, a letra D de dado. Terceira questão aqui, diz o seguinte, assinale a alternativa correta sobre a função C do Excel 2016. A função C, não necessariamente no Excel 2016, mas em todas as versões do Excel, ela funciona assim. Começa com o sinal de igualdade, a sintaxe dela. Aqui a gente tem o parâmetro do teste. E aqui o campo C verdadeiro e o campo C falso. Ou seja, a função C, ela vai não se retornar. Ela vai testar um parâmetro e ela vai ver se isso é verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui, ó. Tem uma prática bem rapidinha aqui, né? Por exemplo, tem as médias de um aluno. Digamos que a N1, N2, tá? Vamos dizer que a nota 1 dele é 8, a nota 2 é 4. Aqui a gente vai colocar uma função de média, onde vai fazer a média entre esses dois números. Tá? Então, a média aqui é 6. E aí vamos fazer uma função C. Se o aluno foi aprovado ou reprovado aqui, ó. Então, a gente tem uma função C. Qual é o nosso teste? Digamos que para o aluno ser aprovado, a média dele tem que ser de 7 em diante. Então, a gente coloca aqui, ó. Qual é o nosso teste? O valor da média. Isso aqui tem que ser maior ou igual que 7. Ponto e vírgula. Se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui realmente for maior ou igual que 7, vai exibir aprovado. Entre aspas, por se tratar de texto, né? Ponto e vírgula. Se for falso, se isso aqui for menor que 7, vai exibir reprovado. Também entre aspas. Fecha parênteses, ó. Aqui está o nosso teste. Que a média até ela tem que ser maior ou igual que 7. É importante colocar esse sinal de igualdade, porque se não colocar e ele tirou exatamente 7, vai aparecer como reprovado, né? Então, a gente tem que colocar maior ou igual que 7. Se isso for verdadeiro, aprovado. Se isso for falso, reprovado. E aqui, ó. A gente já vê que a média é 6. Então, teoricamente, aqui, ele tem que exibir reprovado, né? Porque, ó. E3 é maior ou igual que 7? Falso. Porque está 6. Então, ó. Reprovado. Nisso aqui, ele aparece aqui, tá? Vamos trocar aqui e botar 8. Ó. 8, 8. A média é 8. E aparece para reprovado. Tá? Então, 7. Ó. O que eu falei, ó. 8 e 6, né? A média vai ser 7. Porque 8 mais 6 é 14. Dividido por 2 vai dar 7. Reprovado. Se eu colo tirar esse sinal de igualdade aqui, ó. Ele vai aparecer reprovado. Por quê? Porque a gente colocou E3 maior que 7. 7 não é maior que 7. 7 é igual a 7, né? Então, se for 7,1, aí vai aparecer aprovado, né? E assim por diante. Então, tem esse sinal de igualdade. Ok? Essa é a função, né? Então, ele vai ter um parâmetro que é um teste. Se isso for verdadeiro, vai exibir um resultado. Se for falso, vai exibir outro. Por isso, o gabarito aqui é a letra A. Permite fazer comparações lógicas entre um valor e aquilo que é esperado. Deve-se usar essa função para retornar o valor se uma condição for verdadeira. E outro, se falsa. Terceira questão aqui, então. Gabarito é a letra A. Quarta questão. Essa tabelinha aqui, eu coloquei ela, tá? Mas ela não faz parte da questão. Foi eu que coloquei aqui para exibir o resultado aqui. Para a gente fazer aqui, tá? E eu recomendo que no momento da prova você faça. Eu coloquei aqui para ficar mais prático. Mas desenha, né? Desenha as colunas, desenha as linhas e vai desenhando aí para fazer a questão. A gente tem um conceito no Excel que ele é de referência absoluta ou relativa. Para a gente deixar uma referência absoluta, a gente utiliza o cifrão. Aí a gente já viu que a banca colocou esse tipo de questão aqui. A banca no futuro, ela pode então cobrar uma questão tipo... Tentar te confundir e dizer que, ah, para tornar uma referência absoluta, a gente utiliza a porcentagem, a gente utiliza o jogo da velha, muda o carácter, tá? A gente já está vendo aqui então que para tornar referência absoluta é o cifrão. Se a gente digitar somente isso, isso aqui é uma referência relativa. Significa o quê? Está vendo essa função aqui, ó? De média, está vendo? Aqui em cima a gente acabou de fazer, tá? E1, 2.Z2. Se eu der Ctrl-C e Ctrl-V aqui, ele vai dar um erro de divisão por zero. Por quê? Ele mudou aqui, ó. Está vendo? Aqui estava E1, E2 e aqui virou H7, H8. Por quê? Porque eu desloquei ele, as colunas para a direita e as linhas para baixo. Então ele vai somar, ó. O E virou, ó. Foi uma para a direita, viraria aqui F, G, H. Ó, está vendo? O E virou H. E as linhas para baixo. Aqui, ó, era E1, E2. Então, ó, E1, E2. Aqui viraria E2, E3. E3, E4, E4, E5, até virar H7, H8. Para a gente impedir isso, a gente utiliza o cifrão, né? Então, quando a gente tem isso aqui, por exemplo, A, cifrão 1, a gente está congelando a linha 1. Quando a gente tem isso, a gente está congelando a coluna. Quando a gente tem isso, a gente está congelando a linha E, a coluna. Então, aqui a gente tem cifrão 3, está congelando a coluna C. Tá? Cifrão C está congelando a coluna C. Aqui a gente tem cifrão 3, aqui está congelando a linha 3. Com isso, a gente já pode ir um pouquinho por eliminação. Então, se a gente está vendo aqui, ó, coluna C, tá? Então, vamos ler a questão primeiro, né? No Excel, temos na célula A1, a fórmula C3 mais C3. E aí tem o cifrão C ali e o cifrão 3. Ao se copiar essa célula para a célula A5, por meio do cifrão menos Ctrl-C e Ctrl-V, teremos nessa célula a fórmula, tá? Então, ela está sendo digitada aqui em A1, e a gente vai colar com Ctrl-C e Ctrl-V em A5. Então, a gente viu que essa referência, ela pode mudar, porque a gente está dando Ctrl-C, Ctrl-V. Primeiramente, a coluna aqui, ela não vai mudar, vai continuar C. Por quê? Porque ela está sendo para baixo. Ela só mudaria se a gente colasse a direita. Por exemplo, se a gente colasse aqui na coluna B, esse C viraria D, tá? Então, como ela está sendo na mesma coluna para baixo, ela não vai mudar essa referência da coluna. Ela vai continuar sendo coluna C. E, aqui também, ó, aqui como a gente está congelada, ela vai continuar sendo linha 3. Apesar de ela estar sendo colada para baixo, tá? Ela não vai mudar isso, tá? Então, a gente já pode eliminar aqui a letra E, porque a letra E mudou a coluna, tem coluna A, não faz o menor sentido ser coluna A. E a gente sabe, então, que a última aqui vai ser 3, porque está congelado, tá? Cifrão 3, então esse cifrão 3 não vai mudar. Então, letra A a gente elimina, letra B a gente elimina. Ficamos aqui, ó, com letra C e D na nossa eliminação. A gente está vendo aqui, então, ó, que aqui vai ser cifrão 3 mais C3, né? C, cifrão 3. A gente já viu. Ah, na verdade, a gente já... Não, não, tá certo, tá certo. Tá certo. A gente já pode eliminar sim. Porque, ó, no primeiro, a gente está vendo que vai manter congelado somente o cifrão C. A linha 3, ela vai ser modificada, porque não tem cifrão na frente da linha, tá? Então, aqui, ó, onde virou C3, ó, a que manteve C3, a gente elimina. Porque como não tem cifrão e a gente está colando a linha para baixo, ele vai mudar. Então, letra D de dado é o gabarito da questão. Por quê? Tá. Se for aqui, ó, está vendo que aqui está cifrão C? Então, aqui vai ficar cifrão C, vai se manter. Mas aqui está 3, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Mais a coluna que não vai mudar, né? Se aqui manteve coluna C, ó, a gente não colou ele na coluna B, C, não vai mudar para a direita, né? Então, vai manter C e o cifrão. Aqui vai ser sempre igual. 3, tá? Quando a gente... Então, tem que ficar sempre atento, ó. Se está cifrão, a coluna, ou cifrão e o número, vai se manter igual. Copiou e colou, vai se manter. Tu já pode olhar nas alternativas ali e ir por eliminação. Só vai mudar o que não tem cifrão na frente. Se ele vai fazer a coluna para a direita, vai somar as colunas. Então, aqui, ó, digamos que vai para a coluna C. Então, isso aqui, ó, aqui vira D, aqui, coluna na coluna E, vira D, tá? E assim por diante. Passa as linhas para baixo, vai somando mais linhas também aqui, tá? Por isso que esse gabarito aqui é letra D de dado. Quinta questão aqui, próxima questão. Assinale a resposta incorreta quanto às funcionalidades do aplicativo do Excel 2016. E o gabarito dessa questão, já vou dar logo aqui para a gente ganhar tempo, tá? A que está incorreta, então, é a letra, está pedindo pela incorreta, é a letra C. A função ID se serve para pesquisar em um item em um intervalo de células e, em seguida, retornar à posição relativa desse item em um intervalo. As demais alternativas aqui estão corretas, tá? A letra A, B, D e E estão corretas. Então, você pode guardar isso para os seus estudos, já que a gente viu, é a segunda ou terceira questão que a gente vê com esse tipo de metodologia aqui, cobrando somente o conceito da questão. A alternativa B, D e E, você pode guardar para os seus estudos, nas suas anotações aí, né, pois está correto. Complementando aqui, ó, a letra C, ela está falando da função CORRESP. A função CORRESP procura um item especificado em um intervalo de células e retorna à posição relativa desse item no intervalo. Já que aqui na letra C a função índice está errado, o conceito, ó, a função índice, o correto dela, ela retorna um valor ou referência a um valor dentro de uma tabela ou intervalo, tá? Esses são os conceitos corretos, então, dessas funções aqui. Aqui ele está falando, então, da função CORRESP. E o correto da função índice é este conceito aqui, que você pode guardar também para os seus estudos, nas suas anotações. E o correto da função índice é este conceito aqui, 办公ácio, né? O correto da função índice é este conceito. É este conceito, né? OR does A